Música Vamos lá, todo mundo! Música 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 E aí E no futuro, todo mundo vai ter Desenvolvido pra brilhar Todo mundo, quem tem no pop Algum dia sempre eu vou me voltar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Mas é outro Ah, ah, ah É o show do mais grande que tá começando Uh, ah, ah, ah E não vos vou me voltar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Não vos conheces Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que vos myенный E não vos meus E não vos E não vos Como a hum Um especial E não vos mais bola, 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 esse é o meu irmão, abaixa a cabeça meu irmão, esse é o meu irmão, você não vai quebrar, volte quando quiser.